Boa tarde, chegou um dos filmes mais aguardados do ano, Coringa. O longa estreou no 76º Festival Internacional de Cinema de Veneza em 31 de agosto deste ano, onde recebeu nada mais, nada menos que o Leão de Ouro. O Coringa é dirigido por Todd Phillips, produzido por Martin Scorsese, estrelado pelo talentoso Joaquin Phoenix. É o primeiro papel do ator em um filme de quadrinhos. Para Phoenix não foi nada fácil interpretar o Coringa. Todd Phillips revelou que teve de pedir ao ator um esforço na parte física, na preparação do personagem. Assim, o ator perdeu 23 quilos para dar vida ao sinistro palhaço do crime. Contudo, para não colocar a saúde do ator em risco, o diretor Todd Phillips filmou todas as cenas do ator sem camisa em um único dia. Para caracterização do personagem, Coringa usa uma maquiagem que faz referência ao visual de John Wayne Gacy, um serial killer que se vestia de pogo, o palhaço, para atrair suas vítimas. Esse estilo de maquiagem foi evitado por palhaços em atividade na época, principalmente as sobrancelhas de extremidades pontudas que assustavam em demasias crianças. O palhaço assassino foi condenado a 21 prisões perpétuas e 12 penas de morte. Já o filme foi inspirado na graphic novel A Piada Mortal, de Alan Moore, além dos filmes de Martin Scorsese e Taxi Driver de 1976, Toro Indomável em 1980 e o Rei da Comédia em 1982. Cenas deste super filme vamos acompanhar agora. Acompanhe as imagens. Coringa, direção de Todd Phillips, elenco Joaquin Phoenix, Robert De Niro e Zazie Beats. Arthur Fleck trabalha como palhaço para uma agência de talentos e toda semana precisa comparecer a um agente social devido aos seus conhecidos problemas mentais. Após ser demitido, Fleck reage mal à gozação de três homens em pleno metrô e os mata. Os assassinatos iniciam um movimento popular contra a elite de Goran City, da qual Thomas Wayne é seu maior representante. que covarde poderia fazer uma coisa tão cruel se escondendo atrás de uma máscara? Bem, e agora vamos conferir as imagens de luz no fim do túnel. Confira. Direção Konstantin Bojanov, elenco Thor Lindhor Kim Bodnia e Lubda Azabaut. Um jovem complexo e emocionalmente instável cruza a Europa atrás do seu ídolo, um talentoso pintor. Perdido e solitário, o rapaz tenta fazer amizade com os estranhos que surgem ao longo de sua jornada. No entanto, a viagem que tinha como objetivo uma busca externa, faz com que ele descubra o mundo inteiro dentro de si. O homem se torna seu assistente. Está bem. Bom, e antes de terminar, não esqueçam de acessar a fanpage do Facebook da TV Cultura do Vale para ingressos do Ciri Mais Arte. As dicas eram essas, um excelente final de semana a todos. Bom, tchau. E até a próxima sexta-feira. Obrigado.